Salve, salve galera do Sampaways, vamos explorar os caminhos de Sampa em Dayatuba, a belíssima cidade do interior, a cerca de 100km de São Paulo estou sem referência aqui de bairro, mas sei que estou próximo da região central da cidade vou voltar aqui pela rua Bela Vista vou mostrar só um pedacinho pra vocês, um caminho aí pra quem vai pra São Paulo capital teoricamente o bairro aqui na verdade chama Dom Bosco saí da rua Bela Vista entrando aqui na 15 de novembro vou mostrar ali até um trechinho de acesso pra rodovia voltando pra Sampa fica aí, vamos curtir esse caminho junto, que eu volto já vamos entrar aqui na avenida Presidente Kennedy a tarde é agradabilíssima, calor, sol, 30 graus aí rapaziada Presidente Kennedy aqui, a avenida dos bares, restaurantes vida noturna, vida boêmia uma das avenidas mais bonitinhas aqui, charmosas da cidade bares, sanduícheiria, magnólia, tucas, lanchonete e restaurante cidade sempre limpa, organizada, que é sensacional ideia, a turba merece muitos vídeos, muitos vídeos ideia é voltar aqui no final de semana com a agenda livre poder gravar pra vocês, mostrar todos os caminhos de Sampa aí com mais tempo Super Bowl, supermercados, enorme gigantesco roxburger e tem um boteco Santos Dumont, hein, esse eu já vim aí, esse é top esse é diferenciado e a melhor coisa da galera do interior em relação a São Paulo é a simpatia do paulista, né pra quem lida com o público todos os dias como eu pequenos gestos, grandes diferenças, galera todos os lugares que eu venho fazer entregas aqui no interior é outro nível tratamento VIP sensacional calor humano do paulista muito obrigado, muito obrigado e você que me vê, você que me ouve esperando o que pra deixar o like nesse vídeo me ajuda aí, deixa o seu like, vê o seu like que tá salvo isso ajuda muito o robôzinho do YouTube a entender e recomendar cada vez mais o Sampaways o canal tá crescendo, a família tá crescendo sou muito grato a vocês todos mas ainda tenho muito pra trazer ainda muitos caminhos de Sampa pra explorar e trazer pra vocês é só o começo conta aí com a tua ajuda vou sair aqui da Avenida Kennedy e voltei aqui pra Presidente Vargas Presidente Vargas é aqui da basicamente aí o acesso deixa a gente chegar na no trecho ali da Santos Dumont posteriormente acessar o Rodoviu dos Bandeirantes sentido São Paulo sentido Terra da Garoa 15 horas em ponto o dia tá bem agradável aqui espero que a transmissão pauta é de boa também né hashtag oremos fugir do caminhão aqui pra vocês poderem ter uma noção empreendimento aqui o seu bairro está pronto é o Parque Meraki Meraki Park é outro nível né galera é condomínio de casa provavelmente aí chique demais lights on luzes acesas estamos chegando aqui na reta final desse vídeo ainda aqui a Avenida Presidente Vargas o outlet do carro é o Automec bastante loja de carro aqui nessa Avenida concessionária também da Chevrolet auto mecânica da Indafor aqui na faixa do meio quem vai à direita aqui vai sentido salto e tu temos também a loja de carro aí do Simão aí ó Simão Veículos sob nova direção Simão quem será que tá aí Simão no seu lugar será que é você seu filho se tiver alguém da tuba acompanhando aí conhece o Simão manda um salve aí deixa nos comentários prefeitura de Indeatuba contrata mais de duas mil e duzentas mamografias prevenção e saúde da mulher é ó muito importante mais um recado social aqui canal Sampaways os caminhos de Sampa sai desse caminhãozinho aí que tá ouço como eu disse galera quem ficar aí na faixa da direita ó sentido salto e tu Sorocaba então eu vou reto aqui ó sentido Campinas mas só um trechinho pra quem não sabe Indeatuba tá tipo 10, 12 quilômetros ao lado aí do aeroporto de Viracopos já no município de Campinas mas meu caminho é outro é voltar para Sampa então vou me despedir aqui Jardim Panorama me despeço por aqui encerrando esse vídeo muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui bora para São Paulo foco agora na estrada só me reza ali agradecer valeu falou falou valeu valeu valeu